Salve, salve meus amigos inscritos aí do canal Rapaz, olha que vista bonita Sol tá quase se pondo E tô aqui No mato de novo Galera, só justificando aí A minha ausência aí por Quase dois meses aí sem postar vídeo É porque Igual eu falei em alguns vídeos aí Eu não tava caçando esses dias Agora, nesses últimos dois meses Que aqui na minha região é época que a As caça, né Tão ou de filhote ou tão prenha Aí eu não quis Caçar Não tô Nesses últimos dias aí Por respeito, né Pra gente manter aí A conservação também dos bichos Tá bom E aqui galera Bem aí tem a casa De um rapaz Meu cunhado tá terminando de fazer E aqui, ó Esse pau aí, ó É um pé de oxi Quem não sabe oxi é essa fruta aqui, ó Isso é gostoso, rapaz Isso aqui É uma fruta boa E isso aqui dá muito tatu, rapaz Olhando aqui Ali dentro Ele cai uns ali também, rapaz Mas tá mexido Tem um outro pé pra ali O meu cunhado e meu irmão tá ali Vão vir Pra gente ver se aventura Pelo menos um tatu Que a gente ia num outro Peco lá Num outro vizinho aqui Só que daí Nós chegamos lá na casa dele Ele não tava em casa Aí a gente não quis Entrar dentro da propriedade dele Lá sem autorização Né Ele é bacana tudo Mas aí A gente não quis entrar Lá sem Ele saber Sem autorização dele, né Tem que Tomar cuidado com isso E se respeitar também Eu já achei uns aqui, ó Vou levar pra casa Esse aqui o tatu não vai comer não E Vou ver aqui O que que dá hoje a noite, galera Lembrando aqui também, cara Tá chovendo muito Chuva, chuva Quase todo dia chove Hoje Deu um dia mais estiado E a gente resolveu vir aqui Aproveitou pra vir Não sabe até que hora Que vai ficar Tá umas nuvens assim Mas é só Mesmo nuvem azul Não é Não é Pra chuva Mas ninguém sabe Até que hora Vai ficar assim Beleza, galera De volta aqui, galera De volta aqui Como eu mostrei Pra Falei antes aí Pra vocês Que eu tinha Feito aí a A compra de um Visão noturna Chegou a maquinazinha Comprei esse aqui É um NV1000 Não testei ainda No mato de noite É a primeira vez Que eu trouxe ele Tomara que apareça Um bicho aqui Pra gente testar Tenho ele E tenho aqui também O O laserzinho De Colocar Só que Já tava muito tarde Não deu tempo Deu Acoplar ele Colocar no Rifle Tudinho Direitinho Isso aqui dá um trabalho Rapaz Pra regular E Eu não consegui não Mexi ali Mas não consegui Eu atirei E tava dando Muita diferença Mas daí Quando tiver tudo No jeito Aí Fazer uma Filmagem top Beleza Tem tudo aqui Tem É O Visão noturna E Eu comprei Esse camuflado Zinho aqui Bonitinho Rapaz Só que Quase que eu me arrependo Porque eu achei que Eu olhava né Nos vídeos Assim Dos parceiros Aí Também nos Canal E eu achava Tão grandão Rapaz Eu olhava assim Rapaz Quando esse negócio Chegou Que eu fui ver O tamanho 14 centímetros Aí eu quase Fiquei muito Mas é bacaninha Depois fui olhar Direitinho Não Deixa Bonitinho Fazer aí Uns vídeos Tomara que apareça Algum bicho Aqui hoje Pra gente filmar Pra mostrar pra vocês Beleza Então salve Salve galera Olha aí galera Rapaz Nós ficamos lá No pé de oxi Não deu nada Lá E Vinhamos aqui No outro pé de oxi Que tá O carreiro De uma anta Ali Que tá Nós vinha vindo aqui Rapaz No ramal Meu irmão inaugurou O 17 dele Olha aí É um baita De um tatu E o bicho Tem um rabo Torto Aqui É Ó Quase um 15 quilos Olha aí O tamanho do Do baita Do moleque Esse aqui Foi a inauguração Do 17 dele Inaugurou Num jacu Mas em caça Mesmo foi Um tatu Rapaz E o bicho Tem um papoco Menino Que é um Então valeu galera Deixa um like aí Se inscreve no canal Aí que Tamo só começando Agora esse ano Já Primeira caçada Do ano Aí